As obras da Construtora União estão espalhadas em 100 municípios, são mais de 122 obras, onde o seu cliente você pode acompanhar e conhecer o nosso trabalho. Além de trabalhar com casas com pé direito alto, a Construtora União faz um imóvel com fundação, não trabalhamos com radieira em pré-moldado, temos obras de qualidade, clientes satisfeitos. Você confere tudo isso agora no próximo vídeo. Vamos conhecer? Vamos conhecer? Vamos conhecer? Viu só que bacana? Será muito fácil trabalhar conosco e vender imóveis. Além de poder mostrar esses imóveis, a Construtor União trabalha com itens de qualidade. Não trabalhamos com radia, nem pre-moldado, fazemos casos com garantia. São 5 anos de garantia e imóveis que duram até 30 anos. Traga seu cliente para conhecer e seja um parceiro nosso de sucesso. Construtor União, você sonha. Nós realizamos. Legenda por Sônia Ruberti